Oi gente, até que enfim Sorocaba, hoje é dia 26 de maio de 2021, até que enfim gente, as portas da igreja se abriram, igreja católica, essa igreja central de Sorocaba, a matriz de Sorocaba, as outras igrejas, eu não sei, porta aberta, porta de entrada, a minha concepção de igreja é que igreja, ela tem que estar com a porta aberta para receber o povo e não com as portas fechadas, né? É uma covardia muito grande no momento de tanta dificuldade, doença, igrejas com porta fechada, eu não podia deixar de fazer essa filmagem não, eu estava aqui pelo centro e falei, eu vou entrar lá na igreja um pouquinho, porque seja a qual foi a igreja, né? O que vale a gente se sentir próxima, perto do altar do Senhor para poder falar com ele um pouquinho. A vida está difícil, as questões estão difíceis, o pior de tudo nessa luta é a maldade, a hipocrisia, a omissão e a conivência dos homens com tudo que possa ser errado, né? Essa ira, essa violência que a gente tem visto aí nas redes sociais, nas publicações, essa falta de respeito. Isso tudo ajuda a adoecer mais o ser humano espiritualmente. Um abraço para vocês, vou desligar que eu quero orar um pouquinho ao Senhor e eu tenho frequentado a igreja presbiteriana, mas a gente chega lá e a igreja não está aberta assim, inclusive nem aos domingos, só o número de pessoas que estão frequentando, né? Aqui a gente vai ajoelhar e vai orar, falar com Deus do mesmo jeito. O que importa é um alívio espiritual, é estar com Deus, né? E aqui a gente vai dobrar os joelhos para orar. Fique com Deus e tentem entrar numa igreja, pelo menos de vez em quando e falar com o Pai Celestial.